ORAÇÃO CAPÍTULO 6 A ORAÇÃO DA FÉ A oração é o meio do céu para vencer o pecado. Há muitos que, embora esforçando-se por obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz e pouca alegria. Esta lacuna, na sua experiência, é o resultado de não exercitarem a fé. Andam como numa terra salgada, num deserto seco. Pedem pouco, quando podiam pedir muito, pois não há limite para as promessas de Deus. Essas pessoas não representam corretamente a santificação que provém da obediência à verdade. O Senhor gostaria que todos os seus filhos e filhas fossem felizes, cheios de paz e obedientes. Através do exercício da fé, o crente entra na posse destas bênçãos. Através da fé, cada deficiência de caráter pode ser preenchida. Cada impureza purificada, cada falta corrigida, cada excelência desenvolvida. A oração é o meio ordenado pelo céu para se alcançar o sucesso no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé, realizarão na alma do suplicante tudo aquilo por que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, do Espírito Santo, um temperamento cristão, sabedoria e força para fazer a sua obra e qualquer dom que ele prometeu. E a promessa é, recebereis. Deus anseia fazer grandes coisas por nós. A nossa parte é orar e crer. Vigiem em oração. Vigiem e cooperem com Deus que ouve a oração. Tenham presente que somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9 Falem e ajam em harmonia com as vossas orações. Fará uma diferença infinita para vocês se o teste vier a provar que a vossa fé é geruína ou se mostrar que as vossas orações são apenas formais. Quando surgem as perplexidades e as dificuldades vos confrontam, não busquem ajuda na humanidade. Confiem tudo a Deus. A prática de contarmos as nossas dificuldades a outros apenas nos enfraquece e não lhes comunica qualquer força. Coloca sobre eles o fardo das nossas fraquezas espirituais que eles não conseguem aliviar. Procuramos a força do homem errante e infinito, quando poderíamos ter a força do infalível e infinito Deus. Não necessitam de ir até os confins da terra em busca de sabedoria, pois Deus está perto. Não são as capacidades que agora possuem ou que venham a possuir que vos dão o sucesso. É aquilo que o Senhor pode fazer por vocês que conta. Precisamos de ter menos confiança no que o homem pode fazer e ter muito mais confiança no que Deus pode fazer por cada alma crente. Ele anseia que o busquem pela fé. Anseia que esperem grandes coisas dele. Anseia dar-vos entendimento em assuntos temporais e espirituais. Ele pode aguçar o intelecto. Pode dar tato e perícia. Ponham os vossos talentos na obra. Peçam a Deus sabedoria e ela ser-vos-á dada. A oração e a fé farão maravilhas. Temo que não haja aquela fé que é essencial. Não nos protegeremos contra os desapontamentos e contra as tentações de desencorajamento. Deus é misericordioso e com a verdade a alegrar, a purificar e enobrecer a vida, podemos fazer um trabalho correto e sólido para Deus. A oração e a fé farão maravilhas. A palavra deve ser a nossa arma de combate. Milagres podem ser operados através da palavra, pois ela é proveitosa para todas as coisas. A fé deve ser misturada com as nossas orações. O povo de Deus deve mover-se com inteligência. Não devem ficar satisfeitos enquanto cada pecado conhecido não for confessado. Então é seu privilégio dever crer que Jesus os aceita. Não devem aguardar que outros avancem através das trevas e obtenham a vitória para eles desfrutarem. Tal gozo durará apenas até que a reunião termine. Mas Deus deve ser servido por princípio, não por sentimento. De manhã e à noite, obtenham a vitória para vós na vossa família. Não permitam que o vosso trabalho cotidiano vos impeça de assim fazerem. Tomem tempo para orar, e ao orarem creiam que Deus vos ouve. Misturem a fé com as vossas orações. Podem não sentir sempre a resposta imediata, mas há então que a fé é provada. São provados para ver se confiarão em Deus, se têm uma fé viva e permanente. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Caminhem pela prancha estreita da fé. Confiem tudo nas promessas do Senhor. Confiem em Deus nas trevas. Esse é o tempo para ter fé. Mas frequentemente deixam os sentimentos governar-vos. Procuram mérito em vocês mesmos quando não se sentem confortados pelo Espírito de Deus e desesperam porque não encontram. Não confiam o suficiente em Jesus, o precioso Jesus. Não fazem com que o seu mérito seja tudo, absolutamente tudo. O melhor que possam fazer não merecerá o favor de Deus. É o mérito de Jesus que vos salvará. É o seu sangue que vos purificará. Mas têm esforços a fazer. Devem fazer o que podem da vossa parte. Sejam zelosos e arrependam-se. Depois creiam. Não confundam a fé com o sentimento. São coisas distintas. Devemos exercitar a fé. Devemos manter esta fé em exercício. Creiam. Creiam. Que a vossa fé se apodere da bênção e será vossa. Os vossos sentimentos nada têm a ver com esta fé. Quando a fé traz a bênção para o vosso coração e se regozijam a bênção, já não é fé, mas sentimento. A oração e a fé apoderam-se do poder de Deus. A verdadeira fé e a verdadeira oração. Quão fortes são! São como dois braços com os quais o suplicante humano se apodera do poder do amor infinito. Fé é confiar em Deus. Crer que Ele nos ama e que sabe o que é melhor para nós. Assim, em vez de nos levar pelo nosso próprio caminho, ela leva-nos a escolher o seu caminho. Em vez da nossa ignorância, aceita a sua sabedoria. Em vez da nossa fraqueza, a sua força. Em vez da nossa pecaminosidade, a sua justiça. A nossa vida, nós mesmos já somos dEle. A fé reconhece a sua propriedade e aceita as bênçãos desta. Verdade, probidade, pureza são indicadas como os segredos do sucesso da vida. É a fé que nos coloca na posse destes traços. Todo impulso bom ou toda aspiração boa são dons de Deus. A fé recebe de Deus a vida que pode, apenas ela, produzir o verdadeiro crescimento e a verdadeira eficiência. Orem com fé e assegurem-se de que harmonizam a vossa vida com as vossas petições, para que possam receber as bênçãos pelas quais oram. Não deixem que a vossa fé se enfraqueça, pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé exercida. Seja-vos feito segundo a vossa fé. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 9, 29, 21, 22 Orem, creiam, regozijem-se. Cantem louvores a Deus porque Ele respondeu às vossas orações. Confiem na sua palavra, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23 Nenhuma súplica sincera é perdida. O canal está aberto, o rio está a fluir. Ele leva consigo propriedades curativas, derramando uma corrente restauradora de vida, de saúde e de salvação. Deus aceita a oração da fé. A oração de fé humilde e inteligente, que procede de lábios não fingidos, é totalmente aceitável a Deus. É a oração sentida que é ouvida no céu e recompensada como uma resposta na terra. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Apresentem insistentemente as vossas petições com fé. Deus será para nós tudo o que o deixarmos ser. As nossas orações lânguidas e indecisas não nos trarão o retorno do céu. Oh, necessitamos de insistir nas nossas petições. Peçam com fé. Esperem com fé. Recebam com fé. Regozijem-se com esperança, pois todos os que buscam, acham. Sejam determinados nesta questão. Busquem Deus com todo o vosso coração. As pessoas colocam a sua alma e o seu fervor em tudo o que empreendem nos assuntos temporais, até que os seus esforços são coroados de êxito. Aprendam com intenso fervor a arte de procurar as ricas bênçãos que Deus prometeu, e com esforço perseverante e determinado terão a sua luz, a sua verdade e a sua rica graça. Com sinceridade e com fome de alma, clamem a Deus. Lutem com os agentes celestiais até terem a vitória. Coloquem todo o vosso ser nas mãos do Senhor, alma, corpo e espírito, e decidam ser agentes seus, amoráveis e consagrados, movidos pela sua vontade, controlados pela sua mente, cheios do seu espírito. Contem a Jesus as vossas necessidades na sinceridade do vosso coração. Não vos é exigido que tenham um longo debate com Deus ou que lhe preguem um sermão, mas que com o coração contrito pelos vossos pecados, digam, Salva-me, Senhor, ou pereço. A esperança para estas almas. Elas buscarão, pedirão, baterão e encontrarão. Quando Jesus afasta o fardo do pecado que esmaga o pecador, Ele experimentará a bem-aventurada paz de Cristo. Deus responde com poder a oração da fé. Quando os homens forem tão devotos como era Elias, e possuam a fé em Deus que ele tinha, Deus revelar-se-á tal como fez então. Quando os homens pleitearem com o Senhor como fez Jacó, os resultados que então foram vistos serão vistos de novo. Virá poder de Deus em resposta à oração da fé. A oração e a fé estão estreitamente ligadas e necessitam de ser estudadas juntas. Há uma ciência divina na oração da fé. É uma ciência que toda a gente que quer tornar num sucesso a obra da sua vida deve entender. Cristo diz, Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Marcos 11, 24 Ele torna claro que o nosso pedir deve estar de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir as coisas que Ele prometeu. E o que quer que recebamos deve ser usado na realização da sua vontade. Se as condições forem respeitadas, a promessa é inequívoca. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, um temperamento semelhante ao de Cristo, sabedoria e força para fazer a sua obra, ou qualquer dom que Ele prometeu. Depois devemos crer que recebemos e agradecer a Deus por aquilo que recebemos. As orações privadas sustentam a vida da alma. Não necessitamos de olhar para uma prova exterior da bênção. O dom está na promessa, pelo que podemos tratar dos nossos afazeres com a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele é capaz de fazer, e que o dom que já possuímos se concretizará quando dele mais necessitarmos. Viver assim pela palavra de Deus significa rendição de toda a vida a Ele. Haverá um contínuo sentimento de necessidade e de dependência, uma atração do coração para Deus. A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração familiar e a oração pública têm o seu lugar, mas é a comunhão secreta com Deus que sustém a vida da alma. Foi no monte com Deus que Moisés contemplou o modelo daquele maravilhoso edifício que deveria ser a morada da sua glória. É no monte com Deus, no lugar secreto de comunhão, que devemos contemplar o seu glorioso ideal para a humanidade. Assim seremos capazes de modelar o edifício do nosso caráter de tal maneira que seja cumprida para nós a sua promessa. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 16 Foi nas horas da oração solitária que Jesus, na sua vida terrena, recebeu sabedoria e poder. Que os jovens sigam o seu exemplo, encontrando ao alvorecer e ao crepúsculo um momento sossegado de comunhão com o seu Pai do céu. E ao longo do dia, que elevem o seu coração a Deus. A cada passo do caminho, ele diz, Pudessem as nossas crianças aprender estas lições no amanhecer da sua vida, e que frescura e que poder, que alegria e que doçura seriam trazidas para a sua vida. Pedir com fé traz ricas bênçãos Nas palavras que falamos ao povo e nas orações que oferecemos, Deus deseja que possamos dar provas irrefutáveis de que temos uma vida espiritual. Não desfrutamos da plenitude da bênção que o Senhor preparou para nós, porque não pedimos com fé. Se exercêssemos fé na palavra do Deus vivo, teríamos as mais ricas bênçãos. Desonramos Deus pela nossa falta de fé. Portanto, não podemos comunicar vida a outros pela apresentação de um testemunho vivo e edificante. Não podemos dar aquilo que não possuímos. Peçam com fé, depois recebam. Há força a ser obtida junto de Deus. Ele pode ajudar. Pode dar graça e sabedoria divinas. Se pedirem com fé, receberão. Mas devem vigiar em oração. Vigiar, orar, trabalhar. A fé reclama a bênção antes de ela ser realizada e sentida. Tenho visto frequentemente que os filhos do Senhor, geralmente, negligenciam demasiado a oração, especialmente a oração secreta, que muitos não exercitam a fé que é seu privilégio e seu dever exercitar, esperando frequentemente por aquele sentimento que só a fé pode produzir. O sentimento não é fé. Os dois são coisas distintas. Cabe-nos exercitar a fé, mas cabe a Deus dar o sentimento alegre e a bênção. A graça de Deus chega à alma através do canal da fé viva e está em nosso poder exercitar essa fé. A verdadeira fé apodera-se da bênção prometida e reclama-a antes de ela ser concretizada e sentida. Devemos enviar as nossas petições com fé para o interior do segundo véu e deixar a nossa fé apoderar-se da bênção prometida e reclamá-la como nossa. Devemos então crer que recebemos a bênção, porque a nossa fé se apoderou dela, e segundo a palavra, ela é nossa. Tudo o que pedir desorando, crede que o recebereis e tê-los eis. Marcos 11, 24 Eis a fé, a fé nua, crer que recebemos a bênção mesmo antes de o percebermos. Quando a bênção prometida é percebida e desfrutada, a fé é cumprida. Mas muitos supõem que têm muita fé quando partilham largamente do Espírito Santo e que não podem ter fé a não ser que sintam o poder do Espírito. Essas pessoas confundem a fé com a bênção que provém da fé. O tempo para exercermos fé é precisamente quando nos sentimos destituídos do Espírito. Quando espessas nuvens de trevas parecem pairar sobre a mente, então chegou o tempo de permitir que a fé viva atravesse as trevas e dissipe as nuvens. A fé verdadeira repousa sobre as promessas contidas na palavra de Deus, e só aqueles que obedecem a essa palavra podem reclamar as suas gloriosas promessas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, verso 7 E qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 22 Não vacilem se não for dada uma resposta imediata. A vossa fé não deve largar as promessas de Deus se não virem ou sentirem uma resposta imediata às vossas orações. Não temam confiar em Deus. Confiem na sua promessa segura. Pedir e dá-se-vos-á. Deus é demasiado sábio para errar, e demasiado bom para reter qualquer coisa boa dos seus santos que andam retamente. Orem, depois deixem os resultados com Deus. Trabalhem com fé e deixem os resultados com Deus. Orem com fé e os mistérios da sua providência trarão a sua resposta. Por vezes pode parecer que não terão êxito, mas trabalhem e creiam, colocando nos vossos esforços fé, esperança e coragem. Depois de fazerem tudo o que puderem, esperem pelo Senhor declarando a sua fidelidade, e Ele fará com que a sua palavra se realize. Esperem, não com ansiedade petulante, mas com fé intrépida e com confiança inabalável. Orem com confiança. É a sentida oração de fé que é ouvida no céu e respondida na terra. Deus compreende as necessidades da humanidade. Sabe o que desejamos antes de lhe pedirmos. Vê o conflito da alma com a dúvida e com a tentação. Nota a sinceridade do suplicante. Ele aceitará a humilhação e a aflição da alma. Eis para quem olharei, declara Ele, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É nosso privilégio orarmos com confiança, induzindo o Espírito às nossas petições. Devemos declarar as nossas necessidades ao Senhor com simplicidade e reclamar a sua promessa. Jesus está tão disposto a escutar a oração hoje como estava quando esteve na terra. A sabedoria mundana ensina que a oração não é essencial. Os homens de ciência pretendem que não pode haver uma resposta real à oração, que isto seria uma violação da lei da natureza, um milagre, e os milagres não existem. O universo, dizem eles, é governado por leis fixas, e o próprio Deus nada faz que contrarie essas leis. Assim, representam Deus como estando amarrado pelas suas leis, como se a operação das leis divinas pudesse excluir a liberdade divina. Este ensino está em oposição ao testemunho das Escrituras. Não foram operados milagres por Cristo e pelos seus apóstolos? O mesmo compassivo Salvador vive hoje, e ele está tão disposto a escutar a oração da fé como quando caminhava visivelmente entre os homens. A oração da fé expressa as necessidades simples da alma. A oração não é uma expiação do pecado. Ela não tem qualquer virtude ou mérito em si mesma. Todas as palavras floreadas ao nosso dispor são apenas palavras vãs, se não expressarem os verdadeiros sentimentos do coração. Mas a oração que vem de um coração honesto, quando as necessidades simples da alma são expressas, da mesma forma que pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que ele fosse concedido, esta é a oração da fé. Deus não deseja receber os nossos cumprimentos cerimoniais, mas o clamor silencioso do coração quebrantado e dominado pelo sentimento do seu pecado e da sua total fraqueza faz o seu caminho até ao Pai de toda a misericórdia. A oração leva Deus a agir. Pelas vossas fervorosas orações de fé, podem mover o braço que move o mundo. Podem ensinar os vossos filhos a orarem com eficácia, a uma joelharem-se ao vosso lado. Que as vossas orações subam ao trono de Deus. Poupa teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Deus está a agir. Ele faz maravilhas, e embora seja alto e exaltado, a oração pode alcançar o seu trono. Aquele que faz e desfaz, aquele que pode fazer coisas maravilhosas, terá em consideração a contrita oração de fé, do mais humilde dos seus filhos. Deus não pode responder às orações que não são feitas. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra pode realizar. Raramente somos, em todos os aspectos, colocados duas vezes na mesma posição. Temos continuamente de passar por novas cenas e por novas provações, em que a experiência passada não nos pode guiar adequadamente. Devemos ter a luz contínua que procede de Deus. Cristo está sempre a enviar mensagens a aqueles que ouvem a sua voz. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não concederia, se não o pedíssemos assim. Os pastores devem ser infatigáveis em orar. Os pastores devem buscar uma preparação do coração antes de iniciarem o trabalho de ajudar outros, pois o povo está muito mais avançado do que muitos dos pastores. Devem lutar incansavelmente em oração até que o Senhor os abençoe. Quando o amor de Deus estiver a arder no altar do seu coração, eles não pregarão para exibir a sua sagacidade, mas para apresentar Cristo, que tira o pecado do mundo. O remédio para o desânimo é fé, oração e trabalho. Para todos os que estão desanimados, há apenas um remédio. Fé, oração e trabalho. A oração é a arma com a qual resistimos ao inimigo. Cristo é a nossa única esperança. Vão a Deus no nome daquele que deu a sua vida pela vida do mundo. Confiem na eficácia do seu sacrifício. Mostrem que o seu amor, a sua alegria estão na vossa alma e que por causa disto a vossa alegria é plena. Em Deus está a nossa força. Orem muito. A oração é a vida da alma. A oração da fé é a arma com a qual podemos resistir com sucesso a todos os ataques do inimigo. A oração não se perde, ainda que não seja respondida como esperamos. A oração da fé nunca se perde, mas reclamar que seja sempre respondida da forma exata que esperávamos e que seja realizada quanto às coisas específicas de que estávamos à espera, isso é presunção. O confortador vem em resposta à oração da fé. Em todos os tempos e em todos os lugares, em todas as mágoas e em todas as aflições, quando o resultado final parece negro e o futuro suscita perplexidade e nos sentimos desamparados e sós, o confortador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem separar-nos de todos os amigos terrenos, mas nenhuma circunstância, nenhuma distância, podem separar-nos do confortador celestial. Aonde quer que estejamos, aonde quer que formos, Ele está sempre à nossa direita para apoiar, suster, elevar e animar. Os anjos levam as nossas orações para o Santuário Celeste. Os anjos ouvem os louvores e a oração da fé e levam as petições àquele que ministra no Santuário pelo seu povo e que pleiteia os seus méritos em favor dele. A verdadeira oração segura a mão da onipotência, e dá vitória aos homens. Posto de joelhos, o cristão obtém força para resistir à tentação. A oração fervorosa anulará os mais fortes esforços de Satanás. O homem é cativo de Satanás e está naturalmente inclinado a seguir as suas sugestões e a realizar a sua vontade. Não tem em si mesmo qualquer poder para se opor eficazmente ao mal. Só quando Cristo está nele através de uma fé viva, influenciando seus desejos e fortalecendo-o com força do alto, é que o homem se pode aventurar a enfrentar um inimigo tão terrível. Qualquer outro meio de defesa é totalmente vão. Só através de Cristo é que o poder de Satanás é limitado. Esta é uma verdade crucial que todos deveriam compreender. Satanás está ocupado em todos os momentos andando de um lado para o outro, caminhando para cima e para baixo na terra, procurando a quem possa devorar. Mas a oração fervorosa da fé frustrará os seus esforços mais fortes. Por isso, tomem o escudo da fé, irmãos, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A oração da fé é a grande força do cristão e seguramente prevalecerá contra Satanás. É por isso que ele insinua que não necessitamos de oração. Ele detesta o nome de Jesus, o nosso advogado, e quando com fervor vamos até ele em busca de ajuda, as hostes de Satanás ficam alarmadas. Serve os seus propósitos se negligenciarmos a oração, pois então as suas maravilhosas mentiras são mais prontamente aceites.